Vamos orar, irmãos. Vamos orar, queridos. Você que está aqui, sabe que você pode ter uma oração como a Diabel. Como é que nós podemos ter uma oração como o Diabel, um sacrifício agradável? Tomando graça. O sacrifício agradável a Deus como o Diabel, uma oração respondida como a de Elias. O sacrifício de Abel apresentou o sangue e ele estava com o coração voluntário, como foi pregado. Quando eu reconheço que eu preciso do sangue de Jesus e quando eu dependo do Espírito Santo da fé do Filho de Deus, este é o sacrifício que Deus se agrada. É a oração que Deus responde 100%. Amados, queridos irmãos, Deus nos dá sabedoria, decisões sábias e depois Ele confirma. Decisões sábias é se arrepender, é se converter, é se entregar a Deus hoje para níveis mais profundos de comunhão com Deus. Quando a Bíblia diz que Deus é o autor e consumador da fé, autor porque Ele nos inspira a saber pedir, a saber realizar um sacrifício agradável. Autor porque Ele nos dá inteligência espiritual e sabedoria e consumador porque Ele confirma essas orações sábias. Só uma pessoa cheia do Espírito Santo ora de uma maneira agradável a Deus, colocando em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça. E orando com a fé do Filho de Deus. A oração de Elias tinha esse ingrediente também. O sacrifício foi enchido de água. é a presença do Espírito, da Palavra do Senhor. Vamos orar como Abel agora. Vamos orar agora como o Senhor Jesus Cristo, como Elias. A nossa oração vai ser um sacrifício agradável. O que é um sacrifício agradável? é aquela que infalivelmente tem resposta. É aquela oração que já está garantida justamente porque ela foi produzida pela graça. Se a fé é a certeza que nós recebemos, a fé já tem em si a resposta. A oração que é produzida pela graça, ela tem esse sinal. A gente sabe que já está sendo respondido. Por quê? Porque já é produzida pelo próprio Deus. Maravilha, irmãos. Como é maravilhosa a parceria com Deus. Que tudo que nós pedimos, nós recebemos. Por quê? Porque nós estamos nele e a palavra dele está em nós. Ele diz em João 15 e 7 se vocês estiverem em mim e nós estamos por causa do sangue, e as minhas palavras estiverem em vocês. As palavras estão, nós ouvimos nessa noite, é o Espírito a profecer. Ele diz se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vocês, tudo o que vocês pedirem será concedido. E ele diz o que dois de vocês concordarem sobre qualquer coisa que está na promessa será concedido. Portanto, nós estamos, ó, firmados nessas promessas. E a nossa oração passa a ser profecia e ordem espiritual. Temos essa força para arrancar, derrubar, destruir, e temos a força para edificar. Essa força é a fé. Para arrancar, destruir, arruinar e para edificar. Aleluia! O que é que o sangue faz? Ele arranca, derruba, arrebenta com o que é da carne, com o vício, com a carnalidade e o que o Espírito faz, ele edifica agora. Algo novo. Oh, irmãos, por que essa semana será melhor? Porque nunca chegamos no nível que nós chegamos agora. Então, é de glória em glória e fé em fé. Amém? Nunca antes nós tivemos essa fé e essa comunhão. E quando nós mudamos, a nossa oração muda, a nossa vida muda. Porque as nossas conversações interiores governam o nosso mundo exterior. Nós somos governantes celestiais para a glória de Deus. Vamos colocar o governo de Deus em ação agora? Amém! Porque o que você disser agora coberto com o sangue de Jesus é o alimento para Deus operar. Deus, sobre essa palavra, Lucas 5,5 diz, sobre essa palavra, Jesus, tentamos a noite toda e nada colhemos, mas sobre a Tua palavra lançaremos a rede. Deus, debaixo deste sangue, inocentes e puros, vamos agora arruinar com as fortalezas do pecado, pois nos foi concedido poder, nos foi concedido autoridade para romper, para arrebentar essas cadeias da preguiça, do mundanismo, da carnalidade, da paixão, do mundanismo, qualquer influência, qualquer treva, estamos desligando agora, qualquer força do diabo que quer atrapalhar a nossa semana, nós agora tomamos isso e arruinamos com toda a palavra e plano do diabo, derrubamos, destruímos todo o fracasso, toda a crise, toda a falência, toda a doença, aniquilamos, meu Deus, com o império da carnalidade, colocamos agora, como Paulo diz, sujeito, o meu corpo à servidão, exerço agora domínio, meu Deus, sobre a tristeza, o medo, a ansiedade, a preocupação, vou como Davi foi para cima de Golias e repreendo todo o sentimento, pensamento, desejo que não é do Senhor, eu consumo agora no fogo de Deus e a fé começa a brotar, meu Deus, e a alegria, a paz começa a brotar, Senhor, e as sementes da saúde, da prosperidade, da santidade começam a germinar, meu Deus, pois a sua vontade será feita na terra como no céu, e aí vamos nós, Senhor, dando voz, dando voz à Tua Palavra, ligando na terra, Senhor, uma semana de crescimento espiritual, de frutificação espiritual, de êxito sobrenatural, meu Deus, de sabedoria para ganhar vidas para o Senhor, aí vamos nós nos revestindo agora, meu Deus, de revelações, sonhos, aquilo que vem do Senhor, a graça, o ânimo, a saúde no corpo, na mente, na alma, nos revestimos agora, Senhor, daquilo que o Senhor tem para nós vencermos, nos revestimos agora da armadura do Teu Espírito, e concordamos com a Tua sabedoria, concordamos com a Tua administração, Pai querido, nós Te pedimos em bactas de sangue, venha governar essa semana, venha reinar em nós e através de nós, venha reinar em nossas profecias, põe fogo em nossa voz, em nossa mão, Senhor, unja nossa sombra, o nosso sair, e nosso entrar, unja Senhor, aleluia, o nosso deitar, o nosso levantar, o nosso caminhar, seja conosco, Pai, porque eu sei que o Senhor já foi à frente, quebrando as portas de bronze, os ferrolhos de ferro, o Senhor nos deu uma herança, o Senhor nos deu uma vida vitoriosa que vence, o Senhor nos deu graça para prevalecer, e nessa força agora, Pai, nós... a a a Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto